Olá, eu sou Patrícia Danta, sou nutricionista-sanitarista da Escola de Saúde Pública da Bahia, CESAB, e vamos falar nessa videoaula sobre a nutrição e o sistema imunológico em tempos do COVID. Falando sobre esse tema, muitas perguntas surgem, as mais comuns que a gente ouve. Quais alimentos consumi em tempos do COVID? Existe algum alimento que combate esse vírus? O que não devo comer? O vírus, o COVID, é transmitido por alimentos? É recomendado o uso de polivitamínicos para combater o COVID? Deve-se aumentar a ingestão hídrica em tempos desse vírus? E se não tiver acesso à água potável, como é que a gente pode fazer? Bom, então, para a gente começar a falar um pouquinho disso, eu vou trazer um pouquinho do conceito e o que influencia o sistema imunológico. O que seria esse sistema imunológico? É um sistema de defesa do corpo humano, que atua contra os micro-organismos presentes no ar, nos alimentos, nos objetos. Ele é constituído por uma complexa rede de células e moléculas dispersas por torre do organismo. Ele tem a habilidade de reconhecer especificamente alguns antígenos e desenvolver uma resposta efetiva diante desses estímulos, provocando a sua destruição ou inativação. E o que influencia esse sistema imunológico? A saúde mental, o sono, a atividade física e a alimentação, que é o que a gente vai abordar aqui nesta aula. Um aspecto relevante no que diz respeito à nutrição imunológica é a complexa interação entre a ingestão inadequada de nutrientes, a exacerbação do estresse oxidativo e a ocorrência de processos inflamatórios. E para isso a gente precisa conhecer o que é radical livre, qual o conceito de estresse oxidativo e o que é defesa antioxidante. E aí eu trago esses conceitos rapidamente para a gente entender como é que funciona esse sistema imunológico. Os radicais livres seriam as substâncias que têm sido implicadas na gênesis de muitas doenças, no câncer, na progressão de doenças cardiovasculares, na sepse, nas complicações do diabetes e muitas disfunções cognitivas associadas ao envelhecimento. O estresse oxidativo são os efeitos nocivos das reações de oxidação induzidas pelos radicais livres, que são capazes de lesar as estruturas do sistema biológico, ou seja, do nosso corpo. E aí o nosso corpo tem o que? As defesas antioxidantes, que são constituídas por quê? Por substâncias como ácidos graxos polensaturados de cadeia longa, substâncias hidrossolúveis, enzimas e principalmente essas substâncias que derivam da dieta, as vitaminas, minerais, que eu vou estar falando daqui a pouco. E quais são essas enzimas? Eu trago aqui essas enzimas que não precisa estar decorando, mas só para vocês entenderem que são enzimas que são dependentes de nutrientes, como a superálgica desmutase, independentemente de cobre, zinco e manganês, a glutationa peroxidase, que é dependente de selênio. Então, entendendo que essas defesas antioxidantes são dependentes dos nutrientes e dos micronutrientes que estão nos alimentos, a gente se pergunta quais alimentos mesmo consumir em tempos do COVID. Existe algum alimento? Por que não devo consumir? Então, para a gente poder entender um pouco, a gente traz os 10 passos da alimentação adequada e saudável. O que é que eu preciso em tempos de COVID? Ter uma alimentação adequada e saudável. E aí eu destaco aqui 3 passos que são os mais importantes. Que é o primeiro, que é fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Que seriam o quê? Os legumes, os vegetais, as frutas que eu encontro na natureza, que a gente é de pilhas, raízes. E os minimamente processados são o quê? Esses alimentos que passaram por um mínimo de processamento, como feijões, arroz que foram ensacados, que foram limpados. E isso eu tenho que ter como base da alimentação. E eu vou estar limitando o consumo de alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Caso vocês queiram saber mais dos 10 passos, vocês podem procurar na internet o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí eu trago aqui, para vocês entenderem melhor o que é um alimento processado e ultraprocessado, eu trago um exemplo. Por exemplo, o abacaxi é um alimento in natura que eu encontro na natureza e o milho. Qual seria o alimento que eu devo evitar ou limitar derivado desse alimento in natura? O alimento processado, que seria o quê? Em calda, ou em atados, ou milho em conservo, ou a caixa em calda. E os ultraprocessados que eu devo evitar o consumo, que seria o quê? Os sucos de pó, os salgadinhos de milho e outros embutidos, enfim, salgadinhos, refrigerantes. Todos esses alimentos que eu devo estar evitando. E aí o que eu devo estar consumindo? Alimentos ricos em vitaminas e minerais que vão estar fortalecendo o sistema imunológico. E aqui eu trago os principais vitaminas e minerais que são importantes para a defesa do sistema imunológico. E consequentemente para fortalecer todo o nosso sistema e todo o nosso corpo. E combater, além do Covid, outros vírus, outras bactérias que porventura venham a querer nos adoecer. Aí eu trago as vitaminas A, principalmente os carotenoides, que são os elementos que são encontrados nos alimentos de origem vegetal. As vitaminas do complexo B, a vitamina C, a D e E. E os minerais seriam selênio, zinco, manganésio, ferro e o pó. E onde é que eu encontro esses nutrientes? Então eu vou começar pela vitamina A. A vitamina A geralmente eu encontro em leite derivado, gemas de ovo, fígado, peixes vegetais, frutas de coloração, amarelo-alaranjados. Como abóbora, cenoura, manga, caju, goiaba, caqui e folhosos verde escuro. As vitaminas do complexo B, onde é que eu encontro? Principalmente em carnes, como nas vísceras, leite, ovos, legumes, verduras, como o brócolis, o couve, os cereais integrais, as leguminosas, como as ervilhas. A oleaginosas, como os amendoins, as castanhas, as nozes. No abacate, também no levedura de cerveja, no levedura de cerveja. As outras vitaminas, a vitamina C é muito encontrada em frutas, né? Principalmente a acerola, ela é riquíssima em vitamina C, o caju, a mexerica, a goiaba, a laranja, o mamão, o kiwi e alguns vegetais, principalmente o pimentão, é riquíssimo de todas as cores, né? O couve, o agrião, só pra vocês terem uma ideia, em 100 gramas de acerola, eu tenho uma quantidade de 940 miligramas de vitamina C. Em 200 ml de suco de laranja, eu tenho uma quantidade de 150 miligramas de vitamina C. Em uma goiaba grande, eu tenho uma quantidade de 100 miligramas de vitamina C. Então, a recomendação diária para homens é de 90 miligramas e para mulheres de 90 miligramas e para homens de 75. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? O consumo de acerola frequente diariamente já ultrapassa a quantidade que eu preciso para o dia. Como é uma vitamina hidrossolóvel, não tem problema se eu ingerir uma quantidade maior do que o necessitado, do que o recomendado, porque ela vai ser, vai sair na urina. A vitamina D, que é uma vitamina importantíssima também, que a principal fonte é a exposição solar. Então, se eu puder 15 minutos no dia tomar um solzinho, todos os dias, né? E também eu posso estar encontrando em fontes de origem alimentar, como o leite derivado, os peixes, como a sardinha, o atum, ovos e o cogumelo, que também é a requisa de vitamina E. E eu não poderia deixar de falar da vitamina E, que é encontrada em óleos vegetais, germe de trigo, milho e soja. E existem alguns estudos que a suplementação em idosos melhora a resposta imune. Bom, falando agora das fontes alimentares dos minerais, né? Eu trago o selênio, que eu posso encontrar principalmente na castanha do Pará, só para vocês terem uma ideia. A recomendação diária é de 55 a 400 microgramas. E eu adquiro essa quantidade comendo apenas de 1 a 6 castanhas por dia, né? Então, como a quantidade varia de solo, onde a castanha nasceu, então é um alimento riquíssimo em selênio. E também eu posso encontrar selênio aonde? Na castanha de caju, nas carnes, né? Em ovos e farinha de trigo. O magnésio também é um elemento importantíssimo e eu também vou encontrar nas oleaginosas, mas principalmente nas amêndoas. Em sementes de linhaça, abóbora, gengelina, as farinhas de soja, centeio, na aveia, no tofu, que é o queijo da soja. E folhosos, como alfavaco, espinafre, caruru, que é uma folha pouco conhecida, mas também é riquíssima em magnésio. No chocolate amargo, no leite e no melado, é onde eu encontro fontes riquíssimas em magnésio. Magnésio, zinco e cobre, geralmente eles estão muito próximos, né? E selênio, eles estão nos mesmos alimentos. Então, cobre, o zinco, por exemplo, carne bovina é a principal fonte de zinco. O frango, o porco, alguns peixes, como pescada branca, manjura, albari, alguns frutos do mar, como caranguejo, o quibe e alguns queijos também você pode encontrar zinco. E o ferro, principalmente nas fontes de origem animal, como a carne vermelha, os vegetais folhosos verde escuro. E o cobre, que também é um elemento mineral importantíssimo na defesa imunológica, eu vou encontrar principalmente no fígado bovino e nas castanhas. Mas também eu posso encontrar grande quantidade de nicoentro, sementes de linhaça, gergelim, uma pequena quantidade na farinha de soja e na avena, uma mão formosa, uma fonte também de cobre, no melado e no chocolate amargo. Então, vocês percebem que, voltando aqui um pouco, então, fazer uma alimentação variada, eu vou estar trazendo esses elementos que são importantes para a defesa imunológica. Outras perguntas, devo ingerir, devo aumentar a ingestão hídrica? Se não tivesse acesso a água, o que eu posso fazer? Então, eu trago aqui um hábito muito frequente das pessoas, é ingerir pouca água. Se eu tenho uma hidratação diária recomendada, de 30 a 35 ml por quilo por dia, para homens 3,7 litros de líquidos e para mulheres 2,7 litros de líquidos, eu não tenho a necessidade de aumentar essa ingestão para além do recomendado. Por que essa ingestão hídrica é importante? Além de manter a hidratação do corpo e prevenindo alguns sintomas, como vocês podem ver aí, os sinais de desidratação, as imunoglobulinas tipo A, que são moléculas de defesa do organismo, elas estão presentes principalmente na saliva. Então, se eu tenho uma redução do fluxo de saliva, eu vou diminuir a quantidade dessas imunoglobulinas, que são células de defesa do corpo, certo? Então, beber água na quantidade recomendada, ok? Caso não tenha água potável, o que eu devo fazer? Ferver ou desinfetar. O que é desinfetar? Seria adicionar água sanitária, aquela sem cheiro que eu acho no mercado, duas gotas para cada um litro de água. Então, já serve para eu consumir essa água. Outras perguntas mais comuns, o Covid é transmitido por alimentos? Não, né? Não é transmitido, não foi comprovado, mas se deve ter cuidado com os antecílios que se usa para alimentar. É recomendado o uso de polivicamínicos? Não existe ainda estudo que comprove, ok? E aqui eu deixo aqui as referências que eu utilizei, se vocês quiserem ter mais acesso a outros artigos, a aprofundar o tema, gratidão. E aqui eu deixo aqui.